Como é que está essa equipe hoje, depois desses Jogos Treinos? O que é que o senhor mais observou com relação ao trabalho, ao desempenho, até tático, físico também desses jogadores? Bom, primeiramente em relação à parte física, o pessoal vem trabalhando muito bem. Até nesse último jogo, nós não diminuímos a carga de treinamento pensando no resultado do Jogo Treino. A gente terminou a semana com o Jogo Treino com uma carga elevada, justamente para que a gente pudesse encerrar essa preparação naquele sábado, com esse volume alto, intensidade alta de treinamentos. Agora, a partir dessa semana, que é a semana da reestreia, a gente vai controlar esse volume, essa intensidade de treinamentos, para que a equipe chegue em uma condição melhor. Mas a gente sempre trabalhou forte para que a gente pudesse suportar durante a competição, nessa parte física, uma boa condição. Então, isso aí está no processo de evolução, o pessoal treinou muito bem. Em relação à parte tática, eu vejo evolução da nossa equipe. Eu acho que nesse último jogo, taticamente, nós fomos bem. Nós talvez não tivemos a velocidade necessária, justamente porque a carga de treinamento foi elevada durante a semana. Nós não nos preocupamos em relação a isso, entendeu? Mas eu vejo que a equipe vem trabalhando muito bem, certo? Vem entendendo aquilo que eu estou pedindo taticamente. E a gente sempre fica naquela expectativa, né? Que a gente consiga, como eu cobro deles, né? A evolução a cada dia, a atenção em relação à organização tática, em cumprir a função, para que no jogo a gente consiga colocar em prática isso e a gente tenha sucesso com essa postura que a gente vem fazendo durante os trabalhos. Se você colocasse o trabalho do Cuiabá num gráfico, começaria com 100% na estreia, depois um desnível e voltando um resultado positivo nesses últimos jogos, o último, então, até fora de casa. Como é que o senhor analisa esse Cuiabá e agora? O que fazer para manter essa média, uma média boa? Ah, eu acho que o que passou, né? Naquelas seis primeiras rodadas, né? Já ficou lá para trás, que serviu de ensinamento para a gente, né? Uma coisa que eu vinha cobrando muito do nosso grupo, né? Em relação ao comportamento dentro do jogo. Então, essa é uma situação que eu cobro muito. Então, eu sempre falo para eles aqui, acabei de falar, né? Elogiando a intensidade dos treinamentos, o comprometimento dos treinamentos, é muito bom. Só que quando nós entramos em campo, né? Que é o dia principal, né? Que nós temos que trabalhar, botar em prática tudo aquilo que foi feito, até porque eles se dedicam muito, o dia a dia deles é muito forte. Então, no dia do jogo, a gente tem que botar para fora isso. Então, a gente tem que ter um comportamento, entendeu? Ideal em cima daquilo que nós queremos. Que para a gente poder vencer o nosso oponente, né? Nós vamos ter que marcar muito forte, nós vamos ter que nos movimentar muito para sair de uma marcação. Nós temos que ter um nível de concentração alto para que a gente possa estar atento às situações do jogo e a gente possa fazer um que o nosso futebol prevaleça ao adversário e encontramos o caminho do gol, certo? Que a gente, né, sem aposta de bola, se tiver com o placar ao nosso favor, que a gente saiba controlar isso. Então, tudo isso, né, tem a parte mental também, a parte psicológica, que não é só a técnica e tática. Então, esse é o comportamento que eu cobro sempre. Mas a expectativa é boa. Eu acho que a nossa equipe vem trabalhando muito bem e eu espero que a gente consiga isso, né, traduzir todo esse trabalho dessa preparação nessa próxima partida.